Galera, todo mundo sabe que o Naruto casou com a Hinata. Demorou muito, mas o dia tão aguardado chegou, onde o protagonista notou o amor da Hinata por ele. Mas você sabia que a Hinata já tinha um crush pelo Naruto muito antes dele saber? E tem mais uma coisa, ela pode ser a personagem feminina mais popular de Naruto, até mesmo mais do que a Sakura. E olha que a Hinata é a personagem secundária. Os fãs da Hinata com certeza devem saber tudo sobre ela, mas nem os fãs mais atentos vão saber dessas curiosidades sobre ela. Então senta aí que eu vou te falar as 11 curiosidades da Hinata que ninguém sabia. Sério galera, ninguém sabe. Número 1. Não deixou seu cabelo crescer para atrair a atenção do Naruto. Lá em Naruto clássico, todas as meninas achavam o Sasuke bonito. E começou um boato que o Sasuke gostava de meninas com cabelo longo. E por isso, quase todas as meninas começaram a deixar seus cabelos longos para chamar a atenção do Uchiha. Lembra que eu disse que quase todas as meninas deixaram o cabelo longo? Então, tinha uma exceção, que era a Hinata. Ela nunca gostou do Sasuke. E por esse motivo, ao contrário das meninas de cabelo longo, ela deixou o seu cabelo curto. Porque quem ela gostava era do Naruto, que era bem lerdo. E lá no Naruto Shippuden, mais uma prova disso, é quando o Sasuke sai da vila, a Hinata deixa o seu cabelo crescer. E ela só deixava curto para atrair a atenção do Naruto, já que todas as outras meninas tinham o cabelo longo. Número 2. Ela é muito inteligente. Na prova Chunin, os ninjas tiveram que fazer uma prova muito difícil. O objetivo não tinha sido revelado. Mas quando todo mundo ficou sabendo que podia usar todas as habilidades que eles tinham para fazer a prova, e quando eu falo fazer a prova, quer dizer colar na prova usando suas habilidades. A verdadeira batalha começou. Mas isso para a Hinata não teve muito impacto. Ela podia ter usado o Byakugan como o Neji fez, mas ela não precisou disso porque ela já tinha todo o conhecimento para a prova sem a ajuda de ninguém, até quis passar a cola para o Naruto. Número 3. Seus elementos da natureza. A Hinata, todo mundo sabe, que é muito forte, só com o poder do Byakugan, que é um dos olhos mais fortes de Naruto que ela tem. Mas você sabia que ela tem um jutsu de outros elementos da natureza? Ela nunca mostra, mas a Hinata tem um arsenal de habilidades muito forte. Em especial, a habilidade de liberação de fogo e liberação de raio. E para quem não sabe, esses dois elementos, fogo e raio, são os mais destrutivos de Naruto. Quer dizer, que se a Hinata entrar em uma luta e usar a liberação de fogo ou raio, com certeza ela vai ganhar. E isso não é pouco. Número 4. Databook. O Databook é uma série de informação que o próprio Kishimoto, o criador de Naruto, deixa várias informações dos personagens de Naruto. A comida favorita da Hinata, por exemplo, é o Zenzai e o rolo de canela. Ela tem o hobby de fazer flores prendadas. Ela completou 10 missões Rank D, 14 Rank C, 8 Rank B, 1 Rank A e nenhuma Rank S. Antes da morte do Neji, a Hinata queria lutar contra ele de novo. Número 5. É uma heroína melhor que a Sakura. Galera, em 2010, em uma entrevista, o próprio Kishimoto, o criador de Naruto, afirmou que a Hinata daria uma heroína melhor que a Sakura. E se a gente pensar bem, é muito verdade isso. Porque mesmo a Hinata, que é uma personagem secundária, ganhou um próprio encerramento na saga do Pain. Tipo, no final do anime, a Hinata apareceu sozinha no encerramento. Além de ser protagonista no filme The Last, junto com o Naruto, uma coisa que nem a Sakura foi. Número 6. Ela pode enxergar a uma distância de 20 quilômetros. O Byakugan da Hinata é uma das armas mais mortais que existe em Naruto. O Byakugan não vê só o chakra das pessoas. Ele também aumenta a visão, que deixa a Hinata muito mais poderosa. Ela consegue ver em uma visão de 360 graus e com muito detalhe em longa distância. E não é só isso. Com o Byakugan, ela pode se concentrar em um ponto específico, que faz ela achar insetos minúsculos a quilômetros de distância. Provavelmente seria impossível o Naruto tentar aprontar alguma sem que a Hinata veja. Não é mesmo, Gurutinho? Número 7. Ela pode usar a técnica do Punho Suave. Acho que essa aqui todo mundo já sabia. Porém, essa técnica é exclusiva do clã Ryuga, e ela só pode ser usada pelos Ryuga. Precisa ter uma combinação de habilidades mão a mão e dominar o Byakugan. Nessa técnica, a Hinata pode atacar os pontos de chakra do seu oponente. E isso com seu próprio chakra, que é concentrado na mão. Se a Hinata acertar, ela pode abaixar o nível de chakra do seu oponente muito. Eu acho que você não sabia, mas esse estilo de luta foi inspirado em artes marciais chinesas. Número 8. A Hinata pode usar jutsu médico. É isso mesmo. Além de lutar, a Hinata também cuida dos feridos. Aí você me pergunta... Ah, Fabrício, como assim a Hinata tem jutsu médico? É verdade, ela tem. Pra você usar o ninjutsu médico, você precisa ter o controle de chakra muito bom, que é uma coisa que a Hinata tem. Mas claro que ela não usa tanto quanto a Sakura e a Inu. A Hinata tem sua própria técnica, que é a técnica da palma mística, que faz o processo de cura ficar mais rápido. Então a Hinata pode curar os feridos mais rápido do que a Sakura e a Inu. Número 9. Ela consegue colocar os membros do corpo no lugar. Sem dúvida, dessa você não sabia. O Byakugan da Hinata consegue ver as pessoas como um raio-x. Até aí tudo bem. Mas com isso, ela consegue colocar algum membro do corpo da pessoa de volta no lugar facilmente. Por exemplo, na Quarta Guerra Ninja, o Naruto tinha deslocado o braço do ombro. Ele com certeza ia ficar incapaz de lutar. Mas foi a Hinata que pegou e colocou o braço dele no lugar. Número 10. A Hinata pode usar o chakra de Hamura. Galera, o clã Otsutsuki tá no sangue da Hinata. Ela é descendente de Hamura que originou o clã Ryuga e foi um dos primeiros na Terra até o chakra. No filme The Last, pra impedir a lua de cair na Terra, a Hinata acessou a reserva de chakra do Hamura pra ficar mais forte. Claro, teve a ajudinha do Naruto, né? Número 11. Ela pode comer 46 tigelas de lamen. Isso não é brincadeira. A Hinata pode ter a cara de moça que não come muito. Mas é ao contrário. Isso tudo aconteceu no Ichiraku, o famoso tio do lamen. Ela simplesmente acabou com o recorde do Naruto em uma competição de quem comia mais de uma só vez o lamen. E pasme, ela superou até o Choji. A Hinata virou a rainha lendária da gula, comendo nada mais, nada menos que 47 tigelas de lamen. Ei galera, gostou do vídeo? Então não esquece da nossa missão. 1 milhão de inscritos até o final de 2022. Dá aquela moral então com o seu like no vídeo, pra dar aquela divulgada pra geral chegar junto e ver as curiosidades da Hinata. Se inscreve aí também, é bem fácil. Você vai receber sempre vídeo novo por aqui. Eu não vou te deixar em paz até você se inscrever, hein? Quero que você faça parte dessa comunidade Otaku Você. Valeu pela força galera. Fica com Deus. Valeu. Fui.